Música Quinta é dia de carimbocha amegado com Donald Nett no Lambateria. A sétima edição do evento também conta com apresentações de Félix Robato, DJ Zeke Picoteiro e Os Safos da Capital. Música Sábado e domingo fica aberta ao público a exposição Jogos e Labirintos de Erinaldo Cirino e pode ser conferido de 10 da manhã às 4 da tarde. No domingo, o Cine Nerd exibe o filme Donnie Darko. A sessão começa às 5 da tarde na Livraria Saraiva do Shopping Boulevard. Música E continua aberta ao público a exposição Mundo Céu de Carol Khaled, que reúne fotografias analógicas. A mostra pode ser conferida até o dia 31 de julho, de 9 da manhã à 1 da tarde. Música